Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu trago pra vocês um vídeo de uma receita caseira ótima pra quem tem problema de espinha, de acne ou se você não tem problema de espinha, nem de acne, mas você tá num período que você teve um problema de espinha, não sabe porquê um problema hormonal, porque pode acontecer uma irritação de alguma depilação que você fez, não sei porque assim, eu estava com a pele, gente, o rosto terrível, cheia de espinha aqui do lado tá melhorando ainda muito, mas ainda não sarou tudo, vou mostrar pra vocês verem eu tô maquiada, mas não vai dar pra vocês verem olha só, vocês podem ver que já sarou tudo, mas tem uns carocinhos aqui bem pequenininhos ainda que não vai dar pra vocês verem, mas tem bem pouco, tá vendo pela maquiagem, ó bem pouco tem, mas assim, melhorou muito então, melhorou bastante com essa receita que eu tava fazendo é uma receita que passou uma amiga minha pra mim, ela falou 10, faz essa receita que eu vi, não sei aonde, e eu fiz e é muito boa então eu tô fazendo aqui, eu não sei onde é que ela veio, acho que ela veio no Instagram, ela falou de americana ela traduziu pra mim, porque eu disse que o inglês sou péssima e eu tô trazendo a receita pra vocês, porque eu fiz, né fiquei surpreendida com o resultado até achei que ela deu uma clareada no meu rosto também porque ela tem um potente ingrediente que clareia então, gente, deixa de papo, né, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês a receita vou deixar aqui na capa também a foto do meu rosto antes e depois pra vocês verem que o negócio é bom, funciona mesmo então, gente, eu vou mostrar pra vocês como fazer essa receita e vocês viram aí a minha pele como é que tava, né e ela melhora muito, então é boa pra acne, espinha qualquer tipo de coisa que você tiver assim, de espinha, sem alergia, carocinho no rosto até aqueles carocinho que nascem no bumbum, foliculite, essa receita é ótima, tá bom? então, vocês vão precisar de mel, que já tá aqui o meu que eu utilizo muito pra fazer receita utilizo pra comer, mas eu utilizo muito pra fazer receita mas fiquei pra comer e aí a gente vai precisar de iogurte branco, aquele sem açúcar, tá? eu tô utilizando iogurte grego, que esse aqui eu utilizo pra comer então eu vou utilizar ele limão, que eu esqueci de colocar aqui, mas já vou pegar e a gente também vai precisar de cúrcuma, é o açafrão vinagre de maçã, tá? qualquer um que você tiver se você tiver aquele 5% é melhor mas se você não tiver, esse aqui também vai dar certo a quantidade, gente, você vai colocar a olho tem que ficar uma pastinha então mais ou menos você vai colocar uma colher de sopa de cada ingrediente, tá bom? então vamos lá preparar esses ingredientes é, eu vou colocar aqui na tigela então, né vou colocar aqui na tigelinha então vou colocar aqui uma colher de sopa de mel e aí você coloca também o limão, tá gente? que eu esqueci ali de pegar que eu fiz essa receita bastante pra acabar com aqueles probleminhas de espinha que eu estava mas aí eu não tô fazendo mais porque minha pele melhorou só que eu vou fazer hoje com vocês porque eu quero mostrar pra vocês como eu preparo, tá? aí eu coloco a colher de sopa de açafrão aqui dentro mesmo assim que eu sei mais ou menos a quantidade a olho tanto que eu fiz uma tampinha do vinagre de maçã com uma colher de sopa e aí a gente vai colocar o iogurte se ficar, no caso também o limão, né? se ficar mole a mistura você coloca duas colheres de sopa de iogurte, tá? vou pegar aqui com outra colher de plástico que eu vou colocar duas porque essa aqui é muito pequenininha essa receita, gente você vai aplicar com seu rosto limpo com um pincel de maquiagem você vai passar uma camada bem fina e você vai deixar secar essa mistura porque ele vai secar vai ficar tipo durinho no seu rosto a mistura fica assim, ó, gente ela fica cremosinha, tá vendo? por causa do iogurte como eu dizia, você vai aplicar no seu rosto eu não vou aplicar porque eu tô maquiada é só mesmo pra mostrar pra vocês como fazer essa receita e você vai deixar essa receita no seu rosto agindo de 15 a 20 minutos até essa máscara secar depois quando ela ficar dura você vai lavar com água morna e depois você vai lavar de novo com água fria se caso a sua pele ficar um pouquinho amarelada e ficar tipo que a mancha porque a cúrcuma, né? o açafrão, ela deixa a pele um pouco amarelada você pode tá limpando seu rosto com leite e depois com algodão, tá bom? se você quiser colocar mais uma colherzinha de sopa de açafrão também é mais potente a receita mas tem quem não gosta então uma só é o suficiente, tá bom? então essa é a receitinha ela é ótima façam que vocês vão gostar então gente, é isso se vocês gostaram do vídeo não se esqueçam de deixar aquele joinha de se inscrever aqui no canal e um comentário porque eu adoro ler os comentários de vocês apesar de que eu não tô respondendo muito a vocês porque eu tô com problema na minha mão direita então eu tô tendo agora até mesmo a editora por causa desse problema da minha mão, né? mas tudo bem, a gente vai arrumar esse problema aí é isso e a gente se vê no próximo vídeo tchau